Doutor Emílio Nabás Figueiredo, doutor Emílio Figueiredo, como é mais conhecido. Consultor jurídico do Grow Room e militante, doutor Emílio Figueiredo, consultor do Grow Room, vai nos falar sobre autocultivo e direitos. Boa tarde a todos. Então, antes de começar a falar, eu gostaria de chamar uma convidada para participar da minha fala. Eu acho que ela é muito especial nesse evento, ela é o tema desse evento. Eu gostaria de chamar a maconha para estar junto com a gente enquanto eu falo. A sua presença a gente não pode. Não, mas não vamos fumar, não. Mas, enquanto eu estiver falando, ela vai estar crescendo e vocês vão poder ver o que é a maconha, além das palavras. Eu sou Emílio Figueiredo, sou advogado. Assim como o Denis Russo falou hoje que ele é um jornalista, não um ativista, movido pelas mais narrativas, eu sou também, não gosto de me apresentar a priori como um ativista, na verdade, eu sou um advogado movido pelas injustiças. E talvez a maior injustiça que eu me deparei da minha vida, pelo menos uma das maiores, é ligada a essa questão da política de drogas. É uma questão raiz, como já foi falado hoje aqui. E isso me move, pelo menos nos últimos seis anos. Desde 2010, de junho de 2010, há cinco anos, eu sou consultor jurídico do Gluhrum.net. O Gluhrum.net é um espaço de convivência de usuários de cannabis, fundado em 2002. E é um local de troca de informações sobre maconha, que atualmente conta com 65 mil inscritos. O Gluhrum já foi visto como um movimento criminal, de criminosos, mas, na verdade, o Gluhrum, a meu ver, se enquadra na questão da redução de danos. Porque o Gluhrum, ao trocar informações sobre a maconha, principalmente sobre o seu cultivo, ele está praticando a redução de danos. A redução de danos individual, porque aquele que cultiva a sua própria maconha sabe o que está consumindo, tem um melhor acesso à maconha que vai consumir, e um redutor de danos social, porque quem cultiva a sua própria maconha, deixa de participar desse mercado criminalizado de drogas. O Gluhrum também é um polo de ativismo, participante da marcha de maconha, de vários eventos sobre o cultivo doméstico, sobre o uso medicinal, sobre a educação para as drogas. O Gluhrum tem, assim, um foco muito grande nessa questão da educação, principalmente sobre a maconha, e também na defesa de usuários, que aí é onde eu entro, usuários e cultivadores. Principalmente com a sua consultoria jurídica, formada por vários advogados e outras pessoas ligadas ao direito, que fazem uma defesa gratuita, voluntária, desde 2010, dos usuários de maconha e seus cultivadores. Então, o meu tema é o cultivo, o autocultivo e direitos. E o cultivo de maconha no Brasil, existe os tradicionais, como a gente conhece no polígono da maconha, Cabrobró, no Maranhão, em regiões indígenas, mas também tem o cultivo doméstico. O cultivo doméstico de maconha é uma prática ligada à autonomia do indivíduo, aquele que, por usar a maconha no seu cotidiano, busca uma outra forma de acesso, um acesso fora do mercado, um acesso seguro, e que ele vai ter certeza do que ele está consumindo. É um fenômeno mundial, existem vários estudos sobre isso. Agora, o Jornal Internacional sobre Política de Drogas acabou de publicar uma edição só sobre cultivo doméstico de maconha, e seus estudos, mostrando os padrões globais de cultivo em 11 países. O principal artigo que tem nesse jornal fala dos padrões de cultivo em 11 países. E no Brasil, a gente ainda não tem esse estudo, em breve teremos, mas como advogado, eu tenho muito acesso aos usuários e aos cultivadores, e por isso eu tenho um perfil, posso traçar um perfil do usuário, dentro desses milhares que cultivam no Brasil. A maioria tem mais de 30 anos de idade, são de classe média, com família formada, ou seja, são casados e têm filhos, e são profissionais estabelecidos. Então, esse é o perfil principal do cultivador no Brasil. Contudo, mesmo tendo esse perfil socialmente aceito, quem cultiva maconha, corre sérios riscos. E, dentro dessa questão dos riscos, nós temos duas formas de enquadramento, três formas de enquadramento na lei, a priori. O primeiro enquadramento é como usuário, que é o artigo 28 da lei de drogas, que é o uso próprio, o cultivo de pequena quantidade para uso próprio, que não tem uma pena restritiva de liberdade, apenas restritiva de direito, advertência, prestação de serviço, curso sobre drogas. E, outros casos, pode ser enquadrado também como tráfico. No artigo 33 da lei de drogas, que são as condutas diversas do cultivo para uso próprio de pequena quantidade. Nesse caso, a pena é de 5 a 15 anos. Então, a lei prevê 18 verbos que podem enquadrar a pessoa como traficante. Fora isso, uma outra questão que me preocupa bastante na lei, nesse caso específico, na Constituição Federal, é o artigo 243 da Constituição Federal, que prevê a desapropriação de propriedades rurais ou urbanas, onde foram encontradas culturas de plantas psicotrópicas. Ou seja, onde a polícia encontrar um cultivo, a pessoa pode perder a propriedade desse local. Até o ano passado, até a emenda 81, a emenda constitucional 81, a redação se referia à gleba. E não existe gleba urbana. A gleba urbana equivale a um bairro inteiro. Então, a gente ficava bem tranquilo, porque quando a pessoa ia aplicar o artigo 243, só se aplica a imóvel rural. Só que agora não. Com a emenda 81, que foi que incluiu a questão do trabalho escravo, foi incluída a expressão propriedade urbana ou rural. Ou seja, a pessoa que cultiva no seu apartamento, ele corre o risco de, se pegando um juiz um pouco mais rígido, um promotor mais coercitivo, de perder a propriedade do seu bem. Outra questão que me preocupa bastante em relação ao cultivo doméstico, também é um risco muito grande que os cultivadores correm hoje em dia, é a questão da importação de sementes. Nos últimos anos, são milhares de apreensões de sementes de maconha pela aduana. E essas apreensões são enviadas para a Polícia Federal, que faz um inquérito, porque é considerado um crime transnacional. Então, a pessoa é intimada pela Polícia Federal e ouvida no inquérito. E, posteriormente, esse inquérito pode tomar três caminhos. Ou o arquivamento, ou um processo por uso, ou um processo por tráfico. Também tem os processos por contrabando. Atualmente, o caso que eu estou trabalhando envolve uma pessoa que importou sementes de maconha para tratar de graves doenças que ela tem, e está sendo processada por contrabando por importar sementes de maconha. A nosso ver, a importação de sementes de maconha é fato atípico, porque não pode ser considerado tráfico de drogas, porque semente não é droga, não tem um princípio ativo. Se for encontrado, em alguns casos, os laudos da Polícia Federal encontram o THC nas sementes, mas é por contaminação. A princípio, a semente não tem THC intrínseco a ela. Isso não somos nós que falamos, a própria ONU já se manifestou nesse sentido. Também não pode ser enquadrado como importação de insumo, porque o insumo é um participante de um processo industrial, um participante secundário de um processo industrial. E também não pode ser considerado matéria-prima, porque a matéria-prima é um participante primordial de um processo industrial. Então, nesse caso, a semente que vai ser utilizada eventualmente em um cultivo, ela não se adequa ao tipo penal, e por isso consideramos que é um fato atípico. Também não se enquadra na questão do contrabando, porque quem importa a semente para o cultivo próprio, ele não está pensando em comércio. Ele não vai fazer circular aquela mercadoria. Se ele não vai fazer circular aquela mercadoria, não tem um viés comercial e não se adequa também ao tipo penal, ao objeto, ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal do contrabando. Sobre essa questão do cultivo doméstico e dos seus riscos, é muito importante a gente pensar na forma de defesa. Eu, como advogado, penso na defesa do cultivador. Hoje em dia, eu escuto muitos cultivadores falando que eu cultivo porque é uma desobediência civil, estou fazendo uma desobediência civil. A gente acabou de aprender aqui com o Juiz Torres que, na verdade, a lei de drogas viola vários princípios. E esses princípios estão acima da lei de drogas. Então, na verdade, quem cultiva a própria maconha, ele não está praticando uma desobediência civil. Ele não está buscando desobedecer a lei. Ele está, na verdade, obedecendo algo maior. Ele está obedecendo aos princípios que são violados pela lei de drogas. Então, nesse sentido, em vez de eu defender que está prática uma desobediência civil, eu defendo que o cultivador, ao buscar a maconha de forma autônoma, na verdade, ele está praticando um ato jurídico, que é também uma forma de solução jurídica, que se chama autotutela. Na verdade, uma autotutela de direitos fundamentais. Algo que ainda não é muito discutido no âmbito judiciário no Brasil, mas eu espero que, com o avançar dos casos no judiciário, a gente possa levar essa tese à frente e mostrar que o cultivador, na verdade, ele está desobedecendo a lei que está errada perante os princípios. Ou seja, ele está cumprindo algo maior do que a lei. Dentro dessa questão da autotutela de direitos, a gente destaca alguns princípios que já foram enumerados pelo Juiz Torres. O direito à saúde, o direito à dignidade, o direito à intimidade, o direito à felicidade. E também, que envolve não só o cultivo, mas também o uso da maconha em si, o direito de liberdade de consciência. Como acho que foi o Henrique Carneiro falou hoje mais cedo aqui, a liberdade de consciência não quer dizer só a liberdade de pensar. A liberdade de consciência também atinge o que o Timothy Leary chamava de liberdade cognitiva, que é a liberdade de atingir estados alterados de consciência. Ninguém pode, o Estado não pode privar o indivíduo de atingir estados alterados de consciência, seja por substâncias exógenas, seja por uma prática de meditação, por uma prática de exercício de respiração. Então, na verdade, a pessoa ao cultivar, ao usar a maconha, ela também está tutelando, autotutelando o seu direito de liberdade cognitiva. Também a gente destaca como forma de defesa do cultivo, a questão de ausência de danos a terceiros. Quando a pessoa compra maconha na boca de fumo, muitas vezes falam, ah, mas você está alimentando esse mercado que vai reverter em armas para violência e tudo mais. Tá, e quem cultiva a própria maconha? Ele está revertendo para quê? Está revertendo lá no Rio para a Light, que é a empresa de energia elétrica, ou aqui em São Paulo para a energia estadual de energia elétrica. Ou então para o senhor na esquina da loja de plantas que vende vaso e vende terra. Ele não está participando do mercado ilegal, ele não está fomentando de forma alguma a violência social ligada à proibição das drogas. Outra questão também que entra profundamente na defesa do cultivo doméstico é a questão medicinal. De 2014 para cá, do final de 2013, mas principalmente de 2014 para cá, com a difusão da questão do uso medicinal, depois do filme ilegal, da questão das mães que tratam seus filhos com derivados da maconha, e pessoas que têm autorização da Anvisa para usar a maconha medicinalmente, essa questão do cultivo também tomou um vulto por conta da sua finalidade medicinal. Recentemente teve um caso de prisão no Rio de Janeiro, da qual eu participei, prisão de um cultivador amigo meu, e quando a gente chegou na delegacia, eu fui conversar com os policiais, e eu falei para ele, antes do policial abrir a boca para falar, eu falei, vocês estão cometendo uma injustiça, vocês estão tirando remédio de uma pessoa que precisa. Isso que vai, o que vai acontecer agora, ele vai ter que recorrer a remédios que já fizeram mal a ele, reconhecidamente fizeram mal a ele, para poder se tratar. Então, vocês estão tirando as plantas de uma pessoa que precisava dessa medicação. E o delegado, os policiais foram muito sensíveis a isso. De regra, pela quantidade de plantas, mais de 50 plantas que foram apreendidas, o cultivador, a princípio, poderia até ter ficado preso, mas o delegado, diante da dúvida envolvendo a questão medicinal, ele inclusive se recusou a tipificar, ou seja, a enquadrar o cultivador. Ele simplesmente colheu o depoimento do cultivador, e foi averiguar a questão medicinal, e mandou o cultivador para casa. Então, essa questão do cultivo medicinal, também é um argumento de defesa muito forte hoje em dia. A colega falou hoje, a produção nacional de cultivo de canabidiol aqui no Brasil e tudo mais, isso já acontece, já existem pessoas cultivando para si, e cultivando para terceiros. Ainda numa escala muito reduzida, muito pequena, poucas pessoas são atendidas, mas já é uma realidade. E quando eu tenho a oportunidade de conversar com magistrados, eu alerto a eles, se preparem, porque vocês vão encontrar momentos de filho cultivando para o pai, pai cultivando para o filho, e vai enquadrar como traficante, quem está, tudo bem, está cedendo para o terceiro a maconha cultivada, mas é um caso de tráfico? Não é um caso de tráfico, é um caso de uso medicinal, a pessoa não está ali buscando violar a saúde pública, está buscando, na verdade, tutelar a própria saúde. O meu tema é sobre autocultivo e direitos, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre legalização. Eu tenho um tema que eu estou falando muito atualmente, é a questão da regulação responsável, da regulação restrita, do controle realmente da questão da maconha no Brasil. Legalizar para favorecer empresários, ou para a classe média poder plantar em seus armários, em seus quintais, é muito fácil. Isso aí é regular, assim, pouca coisa, a questão de quantidades, a questão da distribuição, a questão dos padrões, não tem muito mistério. O desafio, o desafio que eu vejo hoje em dia, é fazer uma legalização com inclusão social. É pegar o preto pobre de periferia, e ele realmente ser beneficiado, ele ser incluído através da legalização. porque a legalização tem que ter uma função social. E essa função social primordial deve ser reparar os danos históricos às vítimas das guerras drogas. Se, depois de toda a legalização, e as pessoas que hoje são consideradas traficantes, ainda pegarem armas para praticar atos ilícitos, quer dizer que essa legalização foi mal feita. Ela não atendeu a esse princípio da função social. Então, é muito importante que quando o legislador, ou até mesmo o executivo, for regular a maconha, ele tenha atenção para isso. Não tem que priorizar os CNPJs, os empresários, os conglomerados de empresas, que podem lucrar milhões, bilhões com a maconha no Brasil. Eles têm que observar, são as pessoas que hoje já praticam atividade considerada ilícita, e já têm a expertise de lidar com a maconha. Eu acho que é fundamental trazer essa inclusão social, e não dá para falar de legalização, deixando de fora quem está na periferia. Se quer legalizar a maconha, a primeira coisa é pensar nessas pessoas que já lidam com esse mercado. Eu hoje, quando eu fiz uma pergunta sobre o terceiro setor, eu nem penso muito nos clubes canábicos, quando eu falo de terceiro setor. Na verdade, eu penso em associações ligadas às comunidades, nas periferias, que essas associações têm o direito de produzir e distribuir a maconha produzida ali. Eu já tive várias visões de chegar na Rocinha e ver um telhado verde, a favela ser toda de telhado verde de maconha, e aquilo ser revertido para a própria comunidade. Pode ser algo utópico, ou talvez visionário, mas eu acho que tem que ser por aí, tem que buscar isso, tem que buscar reparar esse dano histórico, essas pessoas que foram vítimas, com algo que traga o fluxo, que pelo menos mantenha o fluxo de capital para essas comunidades. Sobre a questão da proibição, está proibida há muitos anos, e o cultivo não para. No Brasil, a cada dia mais pessoas cultivam maconha, e eu acho que é irreversível isso. O Estado não tem como ver o que as pessoas fazem nos seus armários, o que as pessoas fazem nos seus quintais. Então, a saída é regulamentar. Regulamentar para atender, sim, quem quer cultivar a sua maconha em casa, mas, principalmente, regulamentar para quem hoje já vive desse mercado. Estou encerrando a minha fala. Esse filme se chama Cana Ruana, é um filme alemão de 2008, eu adoro ele, ele tem uma trilha sonora maravilhosa. Essa primeira parte, ele só mostra a planta e suas flores, mas agora, quando ele vai dar 20 minutos, ele começa a mostrar os tricomas, que é a parte que interessa na maconha, onde tem uma maior concentração de canabinoides. e eu gostaria de encerrar deixando aqui o nosso e-mail de SOS, caso alguém precise de algum auxílio jurídico, envolvendo maconha, cultivo, importação de semente, qualquer coisa do tipo, o nosso e-mail é sos.agrorum.net. Pode escrever, que nós vamos responder, nós vamos auxiliar em sua defesa, seja onde for no Brasil. Muito obrigado. Aplausos